Pode crer aí mano, e aí? Não coloque em jogo sua liberdade, pode crer Aprenda a dizer não, acerta os convites e deixa comigo, deixa comigo Não quero fazer o que o sistema quer, não quero fazer as vontades de Lucifer Não quero cortar o pescoço do estuprador, o campana que ramelou, o nóia que caguetou Não quero buscar seu filho na faculdade, e mandar o dedo dele pra você pagar o resgate Não quero jogar álcool na vadia amarrada na cama, e o empresário abrindo o cofre vendo seu corpo em chamas Não quero minha foto nas camisas, nas cartolina, nem minha família pedindo justiça em frente da delegacia Não quero ser encontrado no saco esquartejado, visto pela última vez tomando o quadro da tática Quero paz, direitos iguais, igualdade social, liberdade de expressão no país do carnaval Difícil sobreviver nessa selva de pedra, só quero paz, nada mais, em meio aos tiros em tempos de guerra Eu só quero a paz, apenas nada mais, em meio aos tiros em tempos de guerra Eu só quero a paz, apenas nada mais, nas artérias da selva de pedra Nas artérias da selva de pedra, a minha disposição Focando naqueles que sonham em ter seu perdão Na missão, tentando virar o jogo da vida Em tempo de guerra, atentados, terroristas, cada um planeja a vida Como achar melhor, numa dessa sua escolha, te põe numa pior Somos apenas uma peça, no jogo pro sistema Pra eles que se foda, cada um com seus problemas Só lembra da existência, na negociação Da libertação do refém, mijado na mão do ladrão Tantos moços de mil, dá um resumo, palavra final Perdendo mais metade da vida no sistema, prisional é foda Eu vou tentar seguir outra caminhada, evitar tiro de polícia na porta de casa Ainda sonho com a paz, mudando o título da história Sem que o tema seja presídio, droga, velório, necropsia Eu só quero a paz, apenas nada mais, em meio aos tiros em tempos de guerra Eu só quero a paz, apenas nada mais, nas artérias da selva de pedra Eu só quero a paz, apenas nada mais, em meio aos tiros em tempos de guerra Eu só quero a paz, apenas nada mais, nas artérias da selva de pedra Poderia tá com os parça planejando um assalto Um no jet de hornete abastecendo a biqueira do bairro Ou mandando pro inferno uma pá de butina Disposição eu tenho, eu sei que eu poderia Mas prefiro tá na rua com a família tranquilo E não só abraçá-los na visita de domingo Não tem dinheiro que pague ver minha filha crescendo Infância, adolescência, presente em cada momento Mesmo sem Mac, feliz, play center, roupa e rara E mesmo na dificuldade não põe em risco a liberdade Mas aí, vamos que vamos Ano após anos, se não era velório, era hortolândia ou franco Na lei da sobrevivência, na selva de pedra Quero paz, nada mais, em tempos de guerra Vitória não é silver, gol de plaquê no bolso Tenha fé, acredito em Deus que cê vence o jogo Eu só quero a paz, apenas nada mais Nada mais, apenas nada mais Em meio aos tiros em tempos de guerra Eu só quero a paz, apenas nada mais Nas artérias da selva de pedra Eu só quero a paz, apenas nada mais Em meio aos tiros em tempos de guerra Eu só quero a paz, apenas nada mais Nas artérias da selva de pedra Eu só quero a paz, nada mais Em meio aos tiros em tempos de guerra Eu só quero a paz, nas artérias da selva de pedra Eu só quero a paz, em meio aos tiros em tempos de guerra Eu só quero a paz, nas artérias da selva de pedra FACÇÃO CENTRAL A VOZ DO PERIFÉRICO TITO GHOST APOCALIPSE URBANO PODE PARA